Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço A relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei que tô saudade e quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Na hora que você vim me dizer que ia estar de volta Ia bater a porta e se arrepender Não saiba que não vi você se eu toque sem o teu sorriso E me doei Senti que me deixar pra você foi preciso Não saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ame Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar os meus caminhos Prometa que não vai me abandonar de mim E agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Agora eu já sei que tô saudade e quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Na hora que você vim me dizer que ia estar de volta Ia bater a porta e se arrepender Não saiba que não vi você se eu toque sem o teu sorriso E me doei E me doei Senti que me deixar pra você foi preciso Não saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ame Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar os meus caminhos Prometa que não vai me abandonar de mim Prometa que não vai me abandonar de mim E agora vai cuidar melhor de mim Voltar pra dizer que me ame Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar os meus caminhos Prometa que não vai me abandonar de mim E agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão